Presidente, senhoras e senhores deputados, uma questão em primeiro lugar sobre impostos e fiscalidade. A questão do diferencial fiscal 30% não nasceu por geração espontânea. Nasceu segundo, afirmou o vice-presidente de então, da década de 80, Miguel de Sousa, que para que um contribuinte na Madeira pagasse o mesmo que paga um contribuinte nacional, foi feito um estudo. E desse estudo ditou que para qualquer cidadão aqui pagar o mesmo com o continental tem que pagar menos 30%. E a questão que lhe coloco é esta. Em que imposto? É no IVA que estamos a pagar menos 30%? É no IRS que estamos a pagar menos 30%? É no IRC que estamos a pagar menos 30%? Infelizmente, não. Em nenhum destes impostos. A questão que se coloca aqui é, como pode afirmar o senhor vice-presidente, pagamos menos impostos que eles no continente. Quando o que diz esse estudo é que para nós pagarmos o mesmo temos que pagar menos 30%? E em todos os impostos estamos a pagar quase pouco menos do que paga um continental. E a questão é muito simples. Quando é que as palavras do senhor vice-presidente passam a ser verdadeiras? Pagamos o mesmo que um continental. Ou seja, em que dia é que prevê que os madeirenses vão pagar 30% de impostos a menos que um continental para na prática pagarem o mesmo, segundo esse estudo. Segundo a questão que tem a ver com a lei de finanças regionais. De facto, não respondeu à pergunta do meu colega deputado Jacinto Serrão sobre a lei de finanças regionais. E não respondo porque a responsabilidade é vossa. Em 2013, quando aprovaram esta lei na Assembleia da República, não tive os votos favoráveis do Partido Socialista. Mas tive do CDS e do PSD de lá e de cá. Além do senhor deputado Ilhoso de Rui Barreto, pela parte do CDS-PP, também o deputado de Guilherme Silva e a entoraz que tinha lá, votou a favor dessa lei de finanças regionais que vossa excelência diz que é castradora financeiramente para a Madeira. Sabe o que é que não votou a favor e era do PSD? Mota Amaral. Se a Madeira tivesse na altura deputados como tinha os Açores, possivelmente, a vossa postura hoje de crítica a esta lei de finanças regionais de 2013 era outra. Mas infelizmente, infelizmente, não podem criticar uma lei hoje que em 2013 vossas excelências todos aplaudiram de pé cá, lá em Lisboa também. E portanto, minhas senhoras e meus senhores, é necessário que se ponha seriedade nestas discussões. Porque é fácil acusar agora os ministros da República de estar a cortar dinheiro à Madeira. Mas um ministro das Finanças não corta dinheiro à Madeira. Quem estabelece as verbas que vêm para a Madeira e para os Açores não é um ministro das Finanças, é a lei. E é a lei que vossas excelências aprovaram. E em relação às verbas para a Segurança Social, vossas excelências também aplaudiram as verbas que vinham quando passam quando lá estavam. E a Madeira recebe menos, muitos milhões de dinheiros que os Açores. Sabe quem é que negociou essa lei? Não fui o governo do Partido Socialista, nem de lá, nem os deputados de cá. Fui o seu governo de cá e fui o governo do PSD, CDS, PP. Lá, escreveram por baixo e chegaram a esse acordo. Prejudicam à Madeira. Vossas excelências têm pedido desculpas, sim. Em relação à lei de Finanças aos madeirenses e em relação às transferências para a Segurança Social, porque foram vossas excelências que lutaram essas gangas em cima dos madeirenses. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto